Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay aqui no Magic the Gathering Arena, exatamente, rapaziada, e é o seguinte. Hoje nós temos um deck standard, fazia um tempinho que nós não trazíamos uma lista standard, principalmente com a chegada aí de Cavernas Perdidas de Ixalan, né? Nós temos aqui um deck novo, baseado numa estratégia relativamente antiga, tá? A carta-chave desse deck é a Luta Ensenada, é um encantamento com Refúgio 5, então ele entra em campo, você olha as 5 cartas do topo e exila uma delas virada para baixo, e depois coloca o restante no fundo em uma ordem aleatória, tá? O que essa carta faz? No início do combate do seu turno, coloca o marcador mais e mais uma criatura que você controla. Em seguida, se nós controlarmos uma criatura com 7 ou mais de poder, nós podemos jogar esse card que nós exilamos, né, sem pagar o custo de mana. Então, o que nós queremos fazer é uma Luta Ensenada, revelando um Uno com o Multiverso, uma Atraxa ou uma Virtude da Persistência, que são 3 cartas ridiculamente fortes, para poder jogá-las de graça. Acontece que ter uma criatura com 7 de poder não é tão fácil assim, e quando você tem, geralmente demora bastante. Porém, nós temos nesse deck aqui 10 alvos perfeitos para o marcador da Luta Ensenada. O Malhocéfalo Pugnas, ele é uma criatura de Ixalan, 6-6, não interessa muito o que ele faz, né, se você não controla outro dinossauro, você bate com ele e ele não desvira depois, beleza. Mas o objetivo aqui é ser uma criatura com 6 de poder. Da mesma forma, o vilão Chantagista também está aqui, daria para a gente usar, por exemplo, sei lá, 3 desse, 3 desse, qualquer combinação dessas cartas aqui. Eu gosto mais dessa aqui do que a dessa aqui, porque ela é uma 6-6, né, então ela bloqueia muito bem. Mas enfim, temos essa aqui também que tem 6 de poder, e o Antigo, que também é uma carta de Ixalan e que possui 8 de poder. Por mais que ela não possa bloquear nem atacar no começo do jogo ali, o que você quer aqui é colocar o marcador nela para conjurar uma dessas cartas de graça, beleza. No mais, nós temos alguns Humps, alguns Fixers, isso aqui ajuda a encontrar todas as peças do combo, e nós temos algumas cópias do Elidir para lidar com criaturas no começo do jogo, beleza. Caso tenha ficado um pouco esquisito o deck, um pouco confuso, garanto que vocês vão entender como ele funciona ao longo do vídeo de hoje. O que você entende como funciona agora é a plataforma patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Liga Magic. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, simplesmente a maior plataforma de Magic da América Latina, beleza. O tanto de serviços que eles oferecem aqui é brincadeira. Nós temos artigos para a gente se interar mais sobre o jogo, notícias, artigos teóricos, né, para aprender um pouquinho mais. Decks, caso você esteja querendo montar um deck novo de algum formato, ou aperfeiçoar uma lista que você está trabalhando. Fóruns de discussão para você tirar dúvidas, talvez conhecer alguém novo, conversar sobre um arquétipo específico. Bazar, leilões, tem muita coisa legal. E o próprio Marketplace da Liga. Se eu quiser, por exemplo, comprar aqui um Brainstorm, vamos ver se a gente encontra. Brainstorm, Tempestade Cerebral. A Liga vai automaticamente elencar todas as lojas que possuem esse card em estoque. Eles agregam aqui centenas de lojas de todo o Brasil. E a gente pode até brincar com filtros. Estou com o foil aplicado aqui, eu posso tirar o foil, por exemplo. Eu posso colocar, eu quero apenas lojas que tenham 4 ou mais unidades. E a gente vai brincando com esses filtros, a gente pode ver referências dessas lojas para ver se são lojas legais. E a gente compra clicando no botãozinho verde aqui. A vantagem de comprar pelo Marketplace da Liga é que todo mês eles fazem vários sorteios. E a cada R$100 em compras na Liga durante o mês, você ganha uma entrada para esses sorteios. Em dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, eles estão sorteando 40 caixas de cenas de Senhor dos Anéis Contos da Terra-média. Pesquise sobre esse produto, ele é muito legal. Se você curte Senhor dos Anéis, você vai adorar. A sacada aqui é que na hora de fechar a sua compra, você pode usar o código UMOTIVO. Assim, a cada R$100 em compras, você ganha duas entradas. Então você dobra as suas chances de participar e ajuda a gente aqui do canal. Beleza? Eu acho que é isso então. Muito obrigado Liga Magic por patrocinar o nosso conteúdo de hoje. Essa mão aqui tá legal, né? O único problema dela é que ela não tem a mão na preta. Que é um problema grande o suficiente para nós moligarmos, na verdade. Bom, essa aqui tem. Vamos manter. Deixa eu passar você para baixo. Andrézão, o Natal Mágico como anda? Cara, o Natal Mágico desse ano promete, tá? O Natal Mágico desse ano promete. O que eu digo para vocês? Nós abrimos para patrocinadores nesse ano. Então nós teremos lojas apoiando o Natal Mágico. Nós já temos 10 patrocinadores confirmados no Natal Mágico que vão mandar produtos para a gente leiloar entre os apoiadores do Catarse. Todo o dinheiro arrecadado com os leilões, menos o custo de frete, vai ser convertido em doações para o Natal Mágico. Então se eu vendi um produto de 500 reais por, sei lá, vendi por 550, tive 20 reais de frete, 530. 530 reais vai ser o valor integralmente investido no Natal Mágico. Por enquanto eu vou só fazer isso. Beleza? Isso é um soldado? É. E esses produtos começaram a chegar já. Já chegaram dois produtos. Assim que todos os produtos chegarem, eu vou anunciar lá nos nossos grupos do WhatsApp. Como é que os leilões vão funcionar e aí quem quiser participar, participa. É possível que alguma coisa eu acabe divulgando no Instagram também. Bora se convocar, que é uma péssima match. Eu precisaria comprar exatamente o Fight aqui. Hum. Tentar sobreviver aqui, né? Acho que o metagame pauper tá saudável, o Calgates e a Finite dominando tudo. Cara, é cedo pra dizer porque a Monastery Swift Spear foi banida há, tipo, dois dias, né? Pelo menos na data da gravação desse vídeo aqui, quando for pro YouTube, é dois dias. Então é muito cedo, né, mano? Muito cedo pra dizer se o formato tá saudável ou não. Tá, não tem combate bom. Como esse é o Boros Convoke, eu não tô me preocupando tanto com aquele bicho azul e branco que dava o ar para os soldados. Quatro, cinco. Boa tarde, Andresa. Parabéns pelo PC e da LPC Novo. Obrigado, João. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Daria pra pagar dois, descartar uma carta e voltar ele pra mão? Eu não sei se eu quero fazer isso, sinceramente. Eu quero fazer essa virtude no próximo turno. No geral, você tem ficado em qual ranking nessas últimas coleções? Cara, geralmente eu pego o diamante e paro. Meu Deus. É muito bicho. Nossa, ele não bateu com a 11-11. Caralho. Não fez o menor sentido. Vamos lá. Tem um bicho só pra reanimar por enquanto. Não sei se a Swift Spirer era um banho necessário, cara. Tipo, olhando o metagame do pauper físico, me parece necessário. Dentro do que eu tava vendo, tinha muito deck monohead, mano. Ah, eu acho que aqui a gente se deu mal, né? Por exemplo, não dá pra passar um desses, senão eu morro, né? Então, por exemplo, eu teria que bloquear aqui. Aqui. 13. Se eu bloco aqui, por exemplo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, eu teria que bloquear esses três. A única forma de não morrer, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu faço assim, passa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Nossa, ficou muito pouco, né, mano? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 19. Então, infelizmente, o único bloco que eu posso fazer é esse, mano. E eu morro daí. Quer dizer, nesse cenário aqui, eu tô indo a 3 de vida, né? E eu até posso recapitular um bicho meu. E aí, se eu comprar exatamente o fight pra uno com unísono ou algo assim, daria pra tentar fazer alguma coisa. Opa! Alright. Ó o Arena querendo me ferrar aqui, cara. Como é que pode? Eu vou ter que tomar um de dano aqui, eu acho. Ah, não vai dar. Que paia. Batalhamos bravamente. Mas não deu. Mas é isso que o nosso deck quer fazer, tá? É raro eu começar uma partida com uma derrota nas gameplays. Mas eu acho que faz sentido, cara. Acho que faz sentido. Tipo, a gente conseguiu fazer o deck funcionar. A gente fez um monte de coisa de graça aqui. Mas a mesa do nosso oponente tá bem superior à nossa, né? Então aqui, eu consigo matar esse recrutador. Bloco, bloco, bloco. Tomo 5, né? Beleza. Foi um bom jogo de qualquer forma. Tomo até mais, na verdade. Então a gente concede. E vamos pra próxima. Vamos ver se a gente consegue fazer o deck funcionar melhor nas próximas. Falei RX, beleza? André, ano que vem começo a escrever meu TCC sobre responsabilidade civil do influenciador digital. Sobre os produtos que ele anuncia na internet. Você acha da hora? Eu poderia te fazer perguntas quando for escrever? Sim, para as duas perguntas. Eu acho um tema muito legal. E estamos à disposição. Se você quiser conversar sobre. Bom, essa mão não tá muito legal. Satrax é quase que um mulligan, né? Mas eu acho que a gente tem que manter. Tem uma interação. Isso aqui acha o terreno pra gente. Qual é o evento que eu vou estar em São Paulo? Eu estarei no dia 15 de dezembro lá na X-Place. Vou fazer isso aqui já. Na X-Place, cara. Durante a tarde e durante a noite eu estarei lá. A gente vai fazer um comandinho. Jogar um commanderzinho por lá. Vocês moram em São Paulo. Apareçam. Mesmo que você não tenha commander. Dá um jeito de passar por lá. Pra gente tirar uma foto. Trocar uma ideia. Vai ser legal. Eu preciso achar o terreno, né? Alright. Encontrei. Verdade que quem aparecer e mostrar que é sub do canal ganha uma carta autografada? Na verdade é assim, Fulcan. Todo mundo que aparecer ganha uma carta autografada, entendeu? Mas se você for sub do canal, cara. Eu vou autografar com todo o amor e carinho do mundo. Mentira. Eu vou autografar com todo o amor e carinho do mundo. Independente de você ser sub. Mas, pô. Seja sub, né, cara? Aí. Tamo tomando uma cacetada de dano. A princípio, se eu baixar uma 6-6 aqui. A gente tem uma chance de estabilizar, né? Vou dar um jeito de passar lá. Ainda bem que sexta a minha folga. Vejo você lá, Vastolorde. Vastolorde, você vai chegar lá e falar. Pô, meu nome é aqui, ó. Gabriel. Hum, Gabriel. É, pô. O grande Vastolorde. Eu vou falar. Caralho, Vastolorde. Como é que tamo, cara? Tá bom. Vai ser uma 2 pra 1, então. Beleza. Eu preciso estabilizar isso aqui de alguma forma, né? Tem planos de ir a Portugal? Eu já fui a Portugal, o King Henrique. Eu fui pra Portugal no ano passado. Fui a Lisboa. Pretendo voltar um dia, cara. Não necessariamente pra Lisboa. Eu queria visitar Sintra, Porto. Tem outras cidades que eu gostaria de conhecer. Talvez Lisboa também, porque não? Eu gostei muito de Lisboa. Vez ou outra, você vem pra Goiânia, né? Sim. A senhora é o motivo de estar morando em Goiânia. Obrigado, Godoy, pelos 26 meses. Vamos, André. Quero participar dos próximos meses de apoiadores. Ó, com certeza, mano. Considere-se participando. Tá, eu vou ter que fazer dois bichos aqui. É, tem que ser na real, né? Não tem muito o que pensar, não. Pra Bauru ou vou quando? Cara, nunca fui pra Bauru. Em São Paulo, né? No estado de São Paulo. Eu conheço São Paulo, capital. Conheço Campinas. Conheço Sorocaba. Conheço Jabuticabau. Passei por Ribeirão Preto. Conheço Santos. Acho que é isso. Guarulhos, teoricamente, né? Vamos começar comprando um card. Meu Deus, cara. Pensa num homem que tá comprando mal, cara. Meu Deus do céu. Que agonia. Eu acho que eu posso triturar... É, vai triturar a Traxa mesmo, porque eu tenho duas. Isso aqui eu posso fazer do braço, pelo menos. Será que é hora de bater? Esse tem Ameaçar, então ele teria que bloquear com duas coisas, né? É, eu acho que eu vou bater com uma só, na real. Vai meter o Double Block. Beleza. Por mim tá ótimo. Tira dois bichos do caminho. Passa o meu terreninho. Minha garganta tá zoadinha hoje. Tá, você pode deixar ela umas 5, 2, né? Ainda não resolve o seu problema, mano. Uh, there we go. Vamos ver. Avança. Caraca, que zica. Beleza. Quem não entendeu, a gente comprou a parte errada do deck, né? A gente quer comprar o Fight e os bichos. E com o Fight, encontrar o Uno com o Multiverso e a Traxa. Eu comprei os Unos com o... Eu comprei o Uno. O grande carro Uno. E a Traxa. Mas não comprei o Fight, demorou bastante. Eu tenho um apartamento na Jardim Goiás, ao lado do Flamboyant Shopping. Conheço, conheço o Shopping Flamboyant. Quando for a Goiânia, se estiver por lá, bora tomar uma gelada. Bora, com certeza. Faz um tempinho que eu não vou. Nossa, olha essa mão, que horror, mano. Isso aqui eu vou ter que me ligar. Vai pra baixo. Ninguém te quer aqui. Então é o Uno que leva a vitória nesse deck, então, mano. Vamos lá. Não quero fazer o bocejo ainda. Vou tentar encontrar um bicho aqui. Ok. Melhor que nada. Já esteve no Recife? Não, mano. Nunca fui pra Recife. Ui, isso é forte contra a gente, hein, cara? Tá. É, eu não quero fazer isso aqui agora. Apesar de usar a minha mana o máximo possível. Eu vou só começar com isso. Damn, boy. Talvez combar em Instant Speed seja uma boa, tá ligado? Próximo turno já tem um bloc pra isso também. Vão tá de boa. Eu vou fazer o 6-6 porque é mais difícil do meu oponente fazer uma luta ou alguma coisa assim, tá ligado? O 6-4 é mais fácil de matar o 6-4. O 6-4 é mais fácil de matar. Não bateu, maravilha. Descartou pro tamanho da mão. Esse é um ótimo sinal, né? Vamos bater aqui primeiro. Mais um, mais um. Autopelar, alcance. Ok, um monte de efeito, né? Tudo bem. Tudo bem. Vou fazer o terreninho agora. Vou fazer a luta encenada. E o antigo. Agora sim, mano. Se ele quiser sacrificar, tudo bem. Faz parte. Talvez eu devesse ter feito antes, né? Do combate. Mas eu não sabia que ele tinha isso também. Não é uma carta que a galera usa de todo modo. Beleza. A vida é boa. O oponente todo zicado aí com o monogreen que ele manteve uma mão meio esquisita. Eu poderia ter jogado isso aqui um pouco melhor, eu acho. Mas tudo bem. Vamos lá. Qual formato eu recomendo pra iniciantes no Magic Físico? Então, moço. O melhor formato pra quem tá começando no Magic Físico é não ter formato nenhum. É o formato cartas que eu tenho, tá ligado? 100% casual. Tá começando? Compra um deck qualquer. Melhora ele com as cartas que você tem, com as cartas que você encontra, tá ligado? Não se apegue muito a formato, lista de banimento, não, metagame, nada disso. Não é a ideia pra você que tá começando, tá ligado? Depois que você entender as regras básicas do jogo, entender qual é a combinação de cores, qual o arquétipo, qual o tipo de deck que você curte mais, aí você descobre quais são os formatos mais jogados na sua cidade e tenta fazer algum deck desses formatos. Porque daí você já sabe qual é o arquétipo, o tipo, combinação de cores, etc. Então, o formato que joga mais é o Pioneer. E eu já descobri que eu gosto mais de deck agressivo. Aí, ao invés de você chegar no Pioneer e montar só o deck que cabe no seu orçamento e acabar pegando um que é mais, sei lá, que é mid-range, que é combo, que é control, whatever, você já vai direto na veia. Você vai com uma decisão mais cirúrgica, entendeu? Então, a minha recomendação é essa. Bom. Acho que aqui eu pego o antigo, né? Pelo menos é uma fonte de card advantage pra mim. E aí eu posso descartar esse Uno como o inverso também, que é meio chato. André, no dia que eu te encontrar, eu quero uma ida no Black Pot, uma carta, uma caneca, um abraço e um aperto de mão. Beleza. Mais alguma coisa que você quer? Pra eu já ir anotando aqui e já ir me organizando, né? O Black Pot, pra quem não sabe, é um restaurante de Florianópolis, que é um rodízio de fundi. É um restaurante muito romântico, psicólogo. Você precisa entender a famosa responsabilidade afetiva que chama, né? Você precisa entender com o que você tá se metendo. Eu quero um autógrafo. Cara, vamos por partes. Eu vou fazer... Esse bicho aqui é uma 01, mas ele cresce muito rápido. Eu não quero perder esse Elidir que tá na minha mão. Então eu vou fazer você. E eu vou matar esse troço já. Eu já te prometi que eu pago o nosso jantar. Não, tudo bem. Não, é pela questão financeira. Você nunca me levou lá? Você também nunca pediu pra ir, né, Fuka? Por que que sempre que eu tenho que tomar iniciativa, hein? Tá bom, perdemos o antigo. O antigo foi embora. Foi de base. Vamos lá, cara. Estive no Black Pot de Balneário, é top demais. Até hoje eles me mandam um convite pra voltar. Não, é muito bom. É o meu restaurante favorito. Mas beleza, psicólogo. Vou reservar uma caneca aqui pra você. O que mais você quer? Aper de mão, abraço. Isso daí é infinito, né? Uma carta ou uma caneca? Tá, beleza. Vou assinar um Giant Growth Foil pra você. E uma caneca do canal separada também aí. Fala, Drezag. Tudo bem? Você poderia não mexer no meu bilão chantageista, né, cara? Que é a única opção que eu tenho pra ganhar essa partida. Você vai matar ele, né? É uma tristeza mesmo. Eu vou ser obrigado a matar o seu bicho em resposta. E agora nós meio que estamos sem nada, né? Você tem uma carta na mão. Não, eu comprei bem, tá? Só pra te avisar aí, amigão. Eu comprei bem. Você joga Magic Físico? Jogo. Para de encostar nos meus bichos, cara. Você é muito chato. Ô, louco. Meu draw que eu dou, cara. Ô, meu Deus. Eu não acreditava. Esse deck me odeia. Eu sou do mesmo estado que você, Andrezão. Mas do interior. A minha cidade definitivamente não joga Magic. Qual que é a sua cidade, mano? All right. Aqui deu ruim, hein? Devolve um terreno. Nossa senhora. Deck. Como é que pode, mano? O que é isso? Nossa, mano. Eu só compro a pior parte do deck. É incrível, cara. Quando a gente pode tripular o terreninho, bater 7, faz uma ficha de comida, né? Ganha 3 de vida. Em Dayal eu nunca fui, mano. Nossa, eu tomo 8, na verdade, por causa do trigger aqui. Ele pode trazer o quê aqui? É, só ataque numa mesmo. All right. Good game, my friend. Aqui não rolou. Compramos a parte errada do deck. O mesmo que aconteceu na partida. Não na anterior, porque foi contra a Monogreen. Mas na primeira, nós compramos a parte errada do deck, né? Me vende uma ficha de sangue foil autografada? Cara, eu não vendo cartas autografadas, tá ligado? Eu dou de presente. Se você me entregar uma ficha de sangue foil, eu autografo pra você e não vou te cobrar nada por isso, obviamente. Eu só não me sinto confortável em vender algo mais... Se eu tiver uma ficha de sangue, eu te vendo ela, tá ligado? Ah, tem uma ficha de sangue foil. Você quer comprar? Quero. O valor é tanto. Beleza. Você quer ela autografada? Quero. É o mesmo valor, tá ligado? Não tem diferença. Falta a mão na azul. Não tenho muito pra onde correr. Então vamos ligar essa mão aqui. Beleza. Tá melhor. Vou passar um terreno pra baixo. Seria uma ideia pra leiloar no Natal Mágico, não? Então, cara, eu... Vou dar um spoiler aqui, na verdade, né? Eu tenho alguns playmatches do canal que eu vou colocar junto no balaio final. Eu tenho alguns playmatches do canal que eu vou assinar e vou dar de presente, vou leiloar, né? Pra algumas pessoas. E o valor todo vai ser convertido em doações. Então meio que isso já está rolando, né? É isso aí. Eu vendo a ficha e o autógrafo, se você quiser, vai de brinde. Exatamente isso, cara. Beleza. Marcador, né? O biscoito durão. O biscoito durão tem que morrer, né? Definitivamente. Não dá pra deixar esse troço na mesa. Ah, esse draw foi ótimo, hein, mano? A gente começa matando o biscoito durão. Já mata essa serpente também. É a croba. É verdade, essa aqui é meio que uma croba, né? Quase uma croba. É um vorm, né? Caraca, o biscoito durão com a cobra é uma cobra durona? Hum, suspeito. O componente veio com a mão dos sonhos aí. Eu preciso comprar um L-Gear aqui pra matar esse biscoito durão. O que eu quero com uma traxa, mano? Meu Deus! Esse deck me odeia, cara. Nossa, faz uma ficha de mapa. Beleza. Ele não tem um combate limpo aqui. Ah, tá. Tem toque mortífero, né? Tomar 4. Vamos lá. Fight! Fight! A luta! A luta encenada! Por favor! Obrigado, Ezio Medeiros, pelos seis meses. Tamo junto. Isso, Taisho. É basicamente isso, mano. Cadê o Garga, né? Não tem Garga nesse deck. Bom. Eu sou obrigado a bloquear aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? Tem que comprar o fight. Comprei o fight. Beleza. Beleza! É isso. Marcador. Sim! Obrigado, jogo! Caralho! Instantânea vai ser Elidir. Encantamento. Sinceramente. Não acho que faça muita diferença. Eu vou pegar você. Eu preciso de um terreno desvirado. Que vai ser você. E aí a criatura pode ser o dinossaurão, eu acho. Como é que tá o meu cemitério? É pequeno, né? Vai ser você mesmo. Falta o quê? Ah, não. Isso aqui é um encantamento, né? Não é uma batalha. Beleza. Tá, não posso bater. Floresta. Posso fazer mais um bicho ou posso fazer o Elidir agora matando o biscoito? Acho que é isso que eu vou fazer. Resolve. All right. Um deles vem pra minha mão. Eu acho que eu prefiro a criaturinha mesmo. Bom, se o meu oponente tiver uma remoção pra Atraxa, eu perco o jogo. Porque a Atraxa só tá aqui pelo ganho de vida. Se ele não tiver, maravilha. Eu troco essa Atraxa nesse bicho aqui all the way, tá ligado? Mas ele comprou uma mágica pelo jeito. Criou uma ficha 3-3, beleza. Ele tem que usar esse mapa pra tentar crescer a serpente. Porque daí ela fica sete... É, se bem que toque mortífero, tanto faz, né? Mas eu preciso muito dos pontos de vida aqui. Leilão de Natal. Uma foto do Chaz autografada. Um meet and greet com o Chaz. Um dia em Floripa com o Chaz. Nossa! Olha isso aqui, mano. Um draw a mais ele conseguiria, velho. Elas lutam uma com a outra, né? Então a Atraxa daria vida de qualquer forma. Bom, vamos por partes aqui. Vamos por partes. Isso aqui bate no ar sem bloco nenhum. E ela tem vigilância também. Eu acho que eu começo fazendo a luta encenada. Avanço. Eu vou pegar esse Uno com o Uníssono. Avanço. Coloco o marcador aqui. Coloco o marcador aqui. Jogo. Bato. Bato nele, eu acho. Não, na verdade eu posso bater na própria batalha aqui. Ganho nove. Jogo ela. Maravilha! Posso jogar aqui, ó. Uma vez por turno eu posso jogar um card da minha mão ou do topo sem pagar o custo de mana. Você. Posso fazer outra Atraxa, mas não faz sentido. Vou fazer o outro Uno. Aqui posso fazer você no custo alternativo aqui. Já trago o bichão de volta. Jogo o terreno. E aqui, cara, vou fazer o outro bicho. Nossa senhora! O que foi esse turno? Meu Deus! Maravilha! Acabou o jogo? Eu não sei o que o meu oponente tá pensando em fazer. Eu acho que eu fiz o possível pra ganhar vida e botar bicho na mesa. É isso que eu preciso fazer. Eu acho que se eu desvirar o turno aqui, desvirar... Tipo, se ele passar o turno pra mim sem me matar, não tem mais o que fazer. Sacrificou um bicho, vai puxar uma criatura. Não se sabe o que que é, né? Um terreno básico eu acho difícil que ele puxe, né? Ele vai puxar um bicho mesmo, eu acho. Às vezes tem algum bicho que tira o meu bicho do combate. Ou um bicho... É, de Monogreen não vai ter um bicho que rouba o meu bicho. Mas tipo, um bicho que dê dano na criatura, ele já mata a Atraxa. Só que matar a Atraxa deixa o antigo bicho 8-8 que bloqueia, né? Bom, foi um turno muito bom. Foi um turno muito bom. Ele tá dando uma olhada no deck dele pra ver se tem alguma coisa. Beleza, sentinela não vai resolver. Ele pode colocar o marcador e matar a Atraxa, né? Elas lutam. E aí se for na main phase, ela ganha mais um mais uma, ela vai resolver. Ele teria que estourar o mapa primeiro pra deixar o bicho dele 9-9 pra ir matar a Atraxa, né? Beleza. Não tem combate bom pra você, mano. Maravilha. Nossa, outro Uno. É muito Uno, hein, mano? Nossa, senhora. Esse vai ser com o segundo. Beleza. Eu quero... Aqui pode ser... Vixe, não faz a menor diferença, cara. Pode ser mais um bicho mesmo. Aí... Eu posso... Não tenho nenhum alvo pra esse Elidir, né? Eu posso começar... Comprando. Descartando a Atraxa. Do alvo em mim. Terreno de graça. Outro antigo, mas a lendário, né? Marcador... Na Atraxa. Marcador na Atraxa. Marcador na Atraxa. Jogo de graça. Bato, bato, bato. Tentar ganhar vida, né? O oponente não desiste. Tá certo. A gente ganha bastante coisa. Jogo você de graça. All right. Mantemos você. Vou fazer você. E passamos o turno. A Atraxa na minha mão não faz diferença, né, pessoal? Porque ela é lendária e eu não tenho mana branca pra conjurar ela de qualquer forma. Eu tenho azul, preto e verde, mas a branca eu não tenho. Beleza. Paga 5, sacrifica, cria uma ficha de artefato. Tá. 3 vezes o poder dele. Pode fazer um bicho 15x15 se ele quiser. Caraca, ele vai oferecer essa troca pra mim? Porque na volta eu bato 12 com a Atraxa e ganho, né? Beleza. Maravilha, cara. Olha esse deck, mano. Bom, tava demorando pra ele funcionar bem funcionadinho, mas essa partida aqui foi perfeita. A gente baixou os 4 unos na mesa, cara. Meu Deus. A Atraxa, o Reginaldo Beligerante aqui também. Antigo. A gente descartou a Atraxa. A gente jogou dois antigos na mesa. Nossa, esse jogo aqui foi um absurdo. Aqui a gente viveu o sonho demais. Maravilha. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deixem um likezinho aqui embaixo. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, caso você queira me seguir aí. E eu acho que é mais ou menos isso. Beleza? Se você quiser apoiar o nosso trabalho, você pode clicar no primeiro link da descrição do vídeo e conferir o nosso Catarse, o nosso projeto de financiamento coletivo. Lá você assiste os vídeos antes de todo mundo, com dias, semanas de antecedência às vezes. Você participa de sorteios mensais. Inclusive, nesse mês de dezembro, a gente está sorteando uma porrada de coisa. É caneca do canal, é playmatch, é bloco de notas. Cara, tem carta assinada, tem um monte de coisa. Deckbox, Shield. A gente faz um kit com um monte de coisa bem legal. Então, dá uma olhadinha. Clica no topo da descrição. Qualquer valor que você apoiar o nosso trabalho aqui, você já participa dos sorteios. E 100% do valor que você manda por lá, você está diretamente ajudando o canal. Porque nós reinvestimos 100% do valor pagando roteirista, thumbmaker, editor, equipamentos. Tem um monte de custo aqui que a gente cobre todos com o Catarse. Beleza? Eu acho que é isso aí, então. Muito obrigado por terem assistido. Me despeço por aqui. Um abraço e falou!